Música Vai pegando aqui, eu mandei ali pra produção só pra ter uma noção de como é que tá Enquanto os jogadores fazem entrada, caindo pra cada lado Vai ampliando, vai caindo os jogadores Três, quatro da equipe Cinco da equipe da Rude Consegue ir pra cima o Viana Double kill do Viana Será que tem o triple? Lucão vem vindo pra cima dele Três, cada o Viana Belo pré-fire ali garantindo Mas olha o Rilzão também aparece Garante o double kill, os jogadores sabem de onde vem o Rilzão Estão bem divididos, do animal no canto GD no outro, já cai o do animal GD só passou a informação Aí a vantagem da equipe da Rude numérica Porém o HP não é tão favorável Os jogadores vão fazer A entrada, consegue ampliar Porque cai mais um, mas olha como vem Olha, vem buscando, traz ali o do animal Consegue duas eliminações Eu lido que foram três por parte dele Consegue mais um, acho que a quarta do do animal Se as minhas contas não estiverem certas E provavelmente estão erradas É 4K dele E o duelo agora O Mil já tem 7 de HP Do animal extremamente miado Extremamente ralfado e lenhado Ali o do animal Mil já consegue fazer o plant, mas pode acabar tomando nas costas Vai olhar, o jogador passa Se o do animal fez a passagem, ele já avistou um Tem todo o tiro, acaba não conseguindo Vem vindo com tudo pra cima E fica com aqui o... Pegado ali agora a situação pro GD, hein O EDM É, pegado Mas é um round possível pra ele Já escolhe ali pegar a K-47 Uma arma que ele tá acostumado Pode pegar o jogador de costas lá O Acapulco que tá atrás da caixa Se o GD chegasse um pouco antes Conseguiria fazer a eliminação dele Ué, Acapulco puxou a faca, um X1, Paldini Aí não Aí não Puxou a faca, acaba não dando certo Eliminado ali pelo GD Fica ali Sobrando agora TRN E o GD, o GD levou pra cima Nós temos ali o tiozinho PN, seu estima aqui já foi eliminado O Rafão E vem também o Eagles Rafão já consegue ver a primeira eliminação Na realidade foi o KN Que pegou o tiozinho Vamos na sequência Match Rafão de novo com o Double Kill Fica ali dominando a parte do local Pode vintar o Triple Kill do Rafão Agora pra cima do match 5x3 Vamos ver se vai ver um 5x4 Ou se vai rolar um 6x3 Enquanto isso, a FAV-C vai indo também Já vai ver o GD Aí, mas olha o Wiki também Garante a eliminação O passeio do Silvio Então deixa tudo igual a 3x3 Vai buscando o VNC Garante a kill Vai buscar o Krook A do Double Triple Kill do VNC Vamos que vamos, rapaziada Falando Aí em relação A código Vocês sabem É só no final da transmissão Enquanto o tiozinho consegue Garante o Double Kill O Double Kill do Triple Mas acaba sendo eliminado Por Adriano Silva devolve também No Double Triple Kill dele Segura a Gokinha Adriano Viana Tentou executar pelo meio E pelo meio Foi executada E a Granada foi boa Ali pra cima do Harry Acabou ficando com 27 de vida O jogador ainda abre Tenta buscar a terminação Liminha bastante O VNC Não conseguiu a kill Mas de qualquer forma Já vai fazendo a sua entrada Olha a equipe Olha a equipe Meu Deus do céu Rafaão Muito forte, cara Muito forte Dá não Olha lá Você vê que ele deu RR, cara Pegou o primeiro Segundo Perceba? E aí Tchau Música Música Tchau, tchau.